É, o ônibus, né, colidiu com o porte, caiu a rede elétrica e tá aí. Caiu um acidente, uma moto, uma bicicleta e outro carro. As últimas já foram recolhidas para o hospital. O choque foi? Não, não, não houve ninguém se queixando ainda, até agora, de choque, né, da rede elétrica. Foi ferida, foi ferida, foi? É, alguns ferimentos, né? E ainda bem, ela atingiu outro carro ali, atingiu outro carro? É, sim, é aquele Ford Car, o alternativo, a pop e a bicicleta. Que local é esse? Aqui é a do de Caxias com a Avenida Marechal Castelo Branco. Na hora eu vim apacando aqui, tem um ponto comercial ali de venda de frango nas centenárias, inclusive agora mesmo. E aí 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 Obrigado.